Olá, Carlson. Vamos para o seu quarto. Você não precisa fazer isso. Eu não sou fixo. Posso pular fora. Você pode. Posso compensar você. Vamos no caixa eletrônico, tem 14 mil lá. E nós dois saímos numa boa. Caixa eletrônico. Eu sei onde o dinheiro está. Se soubesse, já estaria com você. Eu sei localizado à margem do rio. Eu sei onde está. Eu sei de uma coisa melhor. O que é? Eu sei onde vai estar. E onde é isso? Ele vai trazer para mim. E pôr nos meus pés. Você não tem certeza disso? Em 20 minutos, a grana pode estar aqui. Eu tenho certeza disso. E você sabe o que vai acontecer agora, Carlson? Deveria reconhecer a sua situação. Seria muito mais digno. Vai para o inferno. Muito bem. Deixa eu perguntar uma coisa. Se a regra que seguiu te trouxe até aqui, de que adiantou essa regra? Será que você tem noção do quanto você é louco? Fala da natureza dessa conversa? Não, da sua natureza. Você pode ficar com o dinheiro. É, Antônio. E aí E aí E aí E aí Não do jeito que você pensa. Precisa verificar. Quem é? Sabe quem é? Precisa conversar comigo. Não preciso conversar com você. Precisa sim. Sabe para onde estou indo? Eu quero saber para onde você vai. Sei onde você está. Sabe onde eu estou? Estou no hospital do outro lado do Rio, mas não é para aí que eu vou. Sabe para onde eu vou? Eu sei para onde você vai. Muito bem. Você sabe que ela não vai estar lá. O lugar onde ela estará não faz diferença. Então por que vai lá? Sabe como isso vai acabar, não é? Não. Eu acho que sabe. Essa é a minha proposta. Me traz a grana e eu a deixo em paz. Do contrário, ela está no páreo. Assim como você. É o melhor acordo que vai conseguir. Não vou dizer que vai conseguir se salvar. Porque não vai. Eu vou te levar uma coisa assim. Eu já decidi que você vai ser minha prova final. Não precisa me procurar. É um motel em Del Rio? Sim, senhor. Nenhum dos três tinha identidade. Mas...